Segura! Vem aí no Tropical Café! Sena Alves! E hoje nós vamos ter o prazer de falar com ele ao vivo no programa Hora da Notícia. A partir de agora vamos falar ao vivo com aquele que foi escolhido como a voz do Brasil no ano de 2013. Teve um ano de 2014 de muito sucesso. E pra falar com a gente já está aqui conosco ao vivo Sam Alves. Boa tarde Sam! Boa tarde Eduardo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer ter você hoje falando aqui com a gente. Obrigado por separar um momento pra falar com os ouvintes Sam. Com certeza! Rapaz, como é que foi seu ano? Conta pra gente como é que foi o ano em 2014. Teve algum artista ou algum produtor que te ajudou mais nesse ano de 2014? Na verdade não aconteceu no ano de 2014, não foi um ano bem calminho, realmente não fiz nada de diferente. Não, realmente foi um ano incrível, um ano que mudou a minha vida, um ano que Deus colocou muitas bênçãos nas minhas mãos e eu pude ter uma oportunidade de poder realmente trabalhar com grandes produtores brasileiros, de poder realmente crescer dentro da Universal Music. E foi uma oportunidade também que eu tive de crescer como artista também, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma com shows e agora tem um ano de mais de 50 shows pelo Brasil, com a minha torneira. Então foi realmente uma oportunidade incrível de eu poder ganhar experiência de palco e trabalhar esse primeiro CD que a gente já lançou em abril. Quer dizer, em 2014 com mais de 50 shows, você pode dizer que agora é além de um músico mais experiente, conhece um pouco também do público brasileiro, né Sam? Com certeza, realmente eu tive a experiência de poder ter contato de primeira mão com um público que vai aos shows, que seja em casa de show, teatro, festival de música, réveillon, o que seja. E também com contato com meus fãs que são samurais, né? Que o nome deles é esse agora. Que legal. E a sua ligação com os Estados Unidos também nos emociona muito, porque você tendo morado aqui muito tempo, entende também o público daqui, o público brasileiro, tá muito ansioso em te ver cantando nessa quinta-feira. E o lançamento do novo CD, quando é que vai acontecer, Sam? Olha, tá uma coisa prevista para março. A gente já tá realmente na final, na reta final do disco. Tirei uma sériezinha agora, e puxou aqui nos Estados Unidos aqui em Framingham, pra poder aproveitar e ver a família. E quando voltar, a gente grava acho que as últimas três músicas que faltam no disco, e depois já entra na última parte, que já é mixagem, masterização, e mandar pra imprensa poder chegar na mão do público realmente em março. E com o lançamento no mundo inteiro. Vai ser lançado dessa vez o primeiro disco, infelizmente não teve essa oportunidade, mas que o segundo disco vai ser lançado com músicas todas inéditas, muitas de autoria própria. É aqui no iTunes mesmo. Olha, os ouvintes estão ligados aqui, o ouvinte Marcos André Eduardo pergunta para o Sam sobre a relação dele com a Claudinha. É o sonho de muita gente, ela é muito linda! E aí, rapaz? A Claudinha te ajudou muito, né? Ela é linda por fora, linda por dentro, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com o coração, que eu sempre digo a mesma coisa, um dos melhores corações que eu já conheci. E quem não conhece, quem não conhece a pessoa, quando conhece, se apaixona mais do que se apaixonar por ela antes, então realmente é uma pessoa que tem muito apoiado a minha carreira, tem mostrado o carinho dela publicamente, me convidado para os shows dela, a gente tem um relacionamento, o que eu digo, sempre de família. Ela é uma pessoa que cuida de mim como se fosse uma irmã mais velha, ela até fala que sou seu irmão mais novo, ela tem esse carinho. Também como se fosse mãe, só que ela não tem idade para ser minha mãe, mas realmente é uma pessoa incrível. Interessante. E o coração do Sam Alves, alguém já arrebatou? Vixe, não! Nem, acho que não dei nem a oportunidade para alguém arrebatar isso, porque realmente é uma correria muito grande. A povo em vez da fofoca disse que eu estou sem tempo, porque eu não estou interessado, porque eu estou ficando com 10 e não estou interessado em 1. Então, realmente o tempo é pouco, realmente. Então, eu estou focando mais na minha família mesmo, em contato com meus amigos e deixando o amor surgir quando for para surgir mesmo. Com certeza. Olha, tem o nosso amigo aqui, Rogério Maria Braga, que quer te fazer uma pergunta. Boa tarde, Sam. Sam, você, nesse segundo CD, você vai manter a mesma característica, mesclando música em inglês e música em português? Com certeza, Rogério. A minha intenção realmente é de poder trazer ao Brasil realmente um lado pop que não existe no Brasil no momento. Infelizmente, a gente não vê isso. A gente vê muito pop-funk, a gente vê muito sertanejo que está no auge agora no Brasil e todos os outros estilos, mas o estilo pop-pop mesmo que a gente escuta em rádio americana, que a gente, até no Brasil, escuta, nas rádios brasileiras, ouvindo os artistas aqui dos Estados Unidos, esse pop que a gente não encontra lá é a intenção que eu tenho de trazer esse estilo, esse estilo de pop, R&B, o rap. Então, eu vou continuar realmente com a minha identidade, que é de cantar em português, de cantar em inglês também e trazer algo que seja novo, algo que seja inovador realmente para o mercado brasileiro no momento. É um vídeo que eu estou tomando, mas é a minha intenção mesmo de poder manter aquilo que eu era no The Voice Brasil, aquilo que eu representei e dizer quem eu sou com esse segundo disco mesmo. Com certeza. Você está ouvindo a entrevista ao vivo com o Sema Alves, que se apresenta nessa quinta-feira no Tropical Café, o restaurante mais completo da comunidade. O Sema, o Rogério te perguntou sobre o repertório. Como é que está? A gente que está fora do Brasil, como é que está a repercussão da música americana versus a música brasileira nas rádios? Está meio a meio, ainda tem muito mais música americana. Será que agora com o sertanejo, a música brasileira tem mais espaço nas rádios do Brasil? Olha, na verdade, quando eu estou ouvindo a rádio brasileira, tem muito sertanejo, tem muita música brasileira. Na verdade, são poucas as rádios que tocam tanta música americana. Tem muita mais rádio popular no Brasil mesmo, que toca o que a gente ouve dos grandes artistas. Mas existem aquelas rádios que são realmente focadas, especialmente as rádios mais jovens, focadas realmente no internacional mesmo, nos artistas de fora. A gente ouve muito o que está tocando aqui nas rádios americanas, tocando lá no Brasil também. E tem rádio que faz a mensagem dos dois e tem rádio que toca o português. Olha só, tem aqui a nossa ouvinte Tina Braga, ligada na 650. Eduardo, pergunta para o Sema Alves a respeito de um show em DVD. Tem algum projeto para fazer DVD? No momento, não. Tem muita gente que fala dessa pressa de eu já ter um DVD, mas a minha intenção realmente é poder criar... Porque esse primeiro disco que eu fiz só tem duas músicas inéditas, duas músicas de trabalho, o resto é tudo do programa The Voice, é tudo regravações. Então, agora que eu vou começar realmente a mostrar a minha cara com esse segundo disco, mostrar quem é o Sema Alves, mostrar o repertório. Então, eu acho que eu teria que ter um repertório um pouquinho maior para poder ter um DVD com um show maior. Porque realmente agora com o primeiro disco eu tenho que montar esse repertório todinho até ter a ideia de ter um DVD mesmo. Ô Sama, é justo dizer que hoje você está vivendo o sonho da sua vida, que era viver da música? Estou vivendo parte desse sonho. Eu tenho muito desse sonho ainda para conquistar, tem muita coisa em frente. A gente sonha, conquista, depois sonha mais alto ainda. E quanto mais alto sonha e trabalha por isso, a gente conquista mais. Então, eu posso dizer que hoje estou vivendo parte do meu sonho e estou chegando mais próximo do próximo. Então, estamos perto. Agora, isso é bom da gente ouvir porque você está sempre buscando mais também. Isso também pode motivar aí a sua carreira a ser ainda melhor do que a gente já espera que seja pelo talento que você demonstrou no The Voice Brasil. Mas tem que ser, não pode ter comodismo não. Claro, claro. Tem que estar sempre buscando mais. Tem muita gente que se pergunta, por exemplo, o que não pode faltar no show do Tropical? O que você pode adiantar que vai estar no repertório do show do Tropical? Bom, para quem assistiu The Voice Brasil, com certeza vai ter as músicas que eu cantei no The Voice Brasil. Especialmente, todo mundo pede que eu cante. As bem populares querem saber se eu canto a música do Bruno Mars, o Enel Ejimé da minha audição, a música da final, Aleluia. A música também, com certeza, que está a música mais vendida do The Voice, do iTunes daquele período, foi o A Thousand Years da Christina Perri, que eu fiz o dueto para a Marcela Buena. Essa música, com certeza, não vai faltar. E, com certeza, algumas outras surpresas, alguns de trabalho, algumas coisas novas, que vai ter até música que eu não cantei em nenhum dos meus shows no Brasil, dedicada somente para esse show aqui nos Estados Unidos. Música inédita no Tropical também, nessa quinta-feira. O Sam, teve algum show no Brasil que te emocionou mais? Você participou até da virada lá na Paulista, de 2003 para 2014, não foi? Foi, na parte da virada, foi o maior público que eu já tive. Foi a virada na Paulista, 2,4 milhões de pessoas. Uau! Foi incrível, uma experiência maravilhosa. Fiz turnê em vários estados. Encanto a Ceará também na final do ano agora. Eu, a gente vai dizer que tem um show que me emocionou mais, é muito difícil. Mas, realmente, sim, eu acho que eu teria que dizer que, não é nem show, mas a minha apresentação, por último agora, que é a última vez que eu subi do palco, foi no The Voice Brasil, na final, agora da terceira temporada. Eu acho que foi muito emocionante para mim, porque foi o meu retorno, foi o que eu sou o Filho Próximo voltando realmente para casa, mostrando o que ele conquistou. Então, eu subi naquele palco ali pensando, agora eu vou subir aqui para não ser julgado, nem criticado, nem votado, nem nada, mas sim para mostrar o que eu consegui no último ano. e eu subi ali para fazer aquilo mesmo. E você arrebentou. Arrebentou, porque eu vi. Estava muito bom mesmo. Estão tudo comentando sobre isso e, graças a Deus, foi uma coisa que eu pude realmente poder compartilhar com o público, realmente. Olha, infelizmente o tempo está acabando. Eu quero mandar um abraço de toda a equipe do programa Hora da Notícia. Um abraço da Vera, que te manda um super abraço. Torce muito por você. O Marcos André falando também da irmã dele, que é fã. Muito obrigado. Parabéns por toda essa carreira que está iniciando. E a gente se vê na quinta-feira, tá bom, meu amigo? Com certeza. A galera pode ir acompanhando as minhas redes sociais, tudo o que eu estou fazendo até chegar ao dia do show. E no dia do show a gente se vê. Com certeza. Obrigado. Esse foi Sema Alves, ao vivo, no programa Hora da Notícia.